Então o Alpe descobriu? Já sabe que eles estão vivos? Não, o Alpe não sabe. O que é que eu não sei? Sirin se assusta quando vê um buquê de flores com um cartão em sua cama e acha que está enlouquecendo. Sirin lê o recado que está no cartão e fica apavorada. A Tissi entra no quarto e pergunta quem trouxe aquelas flores. Sirin dá uma desculpa. Sirin segue apavorada e percebe que alguém entrou na sua casa. Jali recebe o resultado dos exames de Sirin e procura Sinan. O médico pensa que Jali quer falar sobre o divócio e a convida para comemorar. Jali deixa claro que não pediu divócio para ficar com alguém como ele. Jali revela que encontraram uma pessoa compatível com Bahá. Mas se trata de Sirin. Faltam poucos minutos para Peril e Sarpe viajarem de volta para os Estados Unidos. Sarpe sente-se angustiado, enquanto Peril coloca as malas no carro. Swat vai se despedir da filha e revela que a cunhada de Sarpe o viu em um comércio. Peril se desespera e pergunta ao pai se Sarpe sabe sobre as crianças e Bahá. Swat assegura que Sarpe não sabe de nada. E o genro ouve. Sarpe o confronta para saber o que é que ele não sabe. Swat não sabe como falar. E Sarpe segue esperando. Sarpe diz que Peril e as crianças vão sozinhos para os Estados Unidos. Sarpe desiste de viajar e leva Swat para seu carro. O mundo de Peril desaba. E a mulher fica devastada. Peril trata com rispidez uma empregada. Quando a mesma tenta ajudá-la. Sarpe confronta o sogro, perguntando o que ele está escondendo. E deixando claro que não fará mais o que ele quer. Bahá lembra de seu casamento com Sarpe. E tira a aliança do dedo. Bahá passa mal ao tentar pegar um urso que está no chão. E se deita na cama para descansar. Já lhe conversa com o psiquiatra de Sirim. A médica desabafa dizendo que a medula de Sirim é compatível com a de Bahá. E que ela pode salvar a irmã. Mas não sabe como vai convencê-la a doar. O médico dá um alerta para que não obrigue Sirim a doar sua medula para salvar Bahá. Afinal, Sirim tem uma tendência suicida que precisa de cuidados psicológicos. Durante a conversa, já lhe percebe que o médico pode estar interessado nela. Piril se desculpa com a empregada. Se despede e viaja com os filhos e as babá das crianças. Suat decide falar sobre Julide de estar em sua casa. Afim de proteger os segredos sobre Bahá e as crianças continuarem vivas. Suat e Sarpe vão para a mansão. E ficam diante de Julide. Sarpe rejeita o abraço da mãe. E recorda que Sarpe já morreu. Uma vez que sua morte foi forjada. Bahá acorda com a discussão entre Doruk e Nissan. Doruk acusa a irmã de não gostar dele. Doruk diz que Nissan não quis dividir os bichinhos na cabeça da irmã. Que ela não quis dividir os piolhos. Bahá pergunta qual foi a verdadeira causa que Doruk está chateado com Nissan. Ela diz que é só porque estava cantando. Doruk diz que não gosta da letra, da música que ela estava cantando. Bahá pede para ouvir a música. Nissan começa a cantar. E Doruk tapa os ouvidos. Bahá se segura para não rir. Bahá propõe que mude a letra, assim todos ficam felizes. Nissan e Doruk se divertem com a nova letra da canção. Julide diz ao filho que Peril e Suat estão escondendo muito mais coisas dele, que estão enganando. Julide e Sarpe discutem e ela se tranca no quarto. Sarpe furioso bate na porta e diz que só sai dali quando ela contar tudo o que sabe. Sarpe pergunta ao sogro do que a mãe estava falando, mas ele mente que não sabe. Sarpe decide ficar atrás da porta até que Julide saia e conte o que está escondendo. Julide abre a porta, mas recua e começa a inventar uma história para Sarpe. Julide abre a porta, mas ele mente que não sabe o que está escondendo. Julide abre a porta, mas ele mente que não sabe o que está escondendo.